Eu comecei aqui a atividade em 1991, meu pai já trabalhava com leite há muito tempo, mas de uma forma muito primária, muito primitiva ainda. Mordei por dia, um gado muito bom, um gado girolando, muito bom. Estava chegando esse gado aqui e eu vim e comecei a trabalhar com leite. Entrei para uma associação de pequenos produtores e isso me permitiu crescer. Eu fui crescendo aos poucos, eu e minha esposa. Ela me ajudando e a gente foi desenvolvendo a propriedade. Em 1999, eu adquiri alguns equipamentos, ordem, tanque. Também iniciamos a inseminação artificial na propriedade. Ela fez o curso. Depois meu filho também fez o curso de inseminação, ampliou essa questão. Então, hoje nós estamos 100% em inseminação. Em 2019, nós resolvemos construir um barracão, composte. Então, desde novembro de 2019, nós estamos no composte. E nós resolvemos fazer um composte para resolver problemas que nós tínhamos. Os animais tinham baixa produtividade, a propriedade estava tendo um endividamento alto, porque o leite não estava pagando, a atividade não estava pagando. Então, nós resolvemos. Foi uma opção, a partir do veterinário. Nós conversamos com o nosso veterinário, que já tinha uma experiência com algumas propriedades. Nós resolvemos, então, fazer um composte. E, a partir daí, a propriedade conseguiu resolver os problemas. Nós conseguimos aumentar bem a nossa produtividade, sem mexer no nosso rebanho. O rebanho nosso continuou. Nosso rebanho é 100% da propriedade. Nós não temos nenhum animal de fora. E nós conseguimos sair de uma situação de 15, 16 litros de média para 30. E, hoje, nós chegando a 34, 35 litros de média. Olha, eu já vinha namorando o curso há algum tempo. Eu, na verdade, eu queria fazer a pós-graduação, né? Certo? Mas, como eu sou professor também, eu não estava conseguindo achar o tempo necessário e eu estava negociando valores. Aí, veio essa oportunidade de fazer esse curso. Eu acho que foi muito positivo, tá? Porque outras experiências, né? Consegui trocar ideias e absorver novos conhecimentos e até discutir, né? Muita coisa, eu assistia às aulas, lia o material, trocava ideia com veterinário, né? Com com zotecnista, discutindo as ideias que a gente aprendia no curso. Então, foi muito proveitoso para mim. Gostei demais. Eu sou muito apaixonado na parte de gestão. Eu sou professor, inclusive, trabalho com os meninos lá no curso técnico em agropecuária, a parte de gestão. Então, eu tenho muita vontade ainda até de aprimorar mais nessa parte. Eu gosto demais. Então, para mim, o curso, ele acrescentou muito, tá? Muitas ideias novas, muitos conceitos novos que a gente pôde discutir com a turma aqui, alguma coisa a gente foi colocando em prática, né? Pôde discutir muito mais, aprofundar muito mais sobre reprodução, principalmente, que eu achei muito bacana a parte de reprodução, tá? De mastite, inclusive, eu tive um problema sério, que bem na época eu tava tendo a aula de mastite. Acrescentou muito. E é o que eu disse, né? A gente pôde, a partir das ideias, das informações, né? Das leituras dos materiais, a gente pôde fazer uma troca com veterinário, com pessoal e ajudou muito, né? Muita coisa clareou pra mim, né? Tem muita coisa que a gente precisa estar sempre. Na atividade, a gente precisa estar sempre buscando novos conhecimentos. A gente não pode ficar parado. Então, e isso acrescentou muito pra mim. Eu vi muita gente, né? Inclusive, muitos colegas estavam iniciando a atividade, né? Estavam descobrindo a atividade. Eu achei isso aí bastante interessante, né? Porque eu tô numa região que é de muitos produtores, né? E aí a gente vê aí muita gente querendo entrar, né? Pra própria atividade, tentando descobrir, buscando informação. Eu achei muito bacana isso, tá? Pôde contribuir muito e indico sim. A gente precisa. A gente precisa buscar novas informações. A gente precisa estar sempre buscando novos conhecimentos. Senão a gente fica pra trás. Não dá pra ficar pra trás, não. E aí